Se você tem medo, se você tem insegurança, dê graças a Deus por isso, tá? Porque você entende, você sabe que você está lidando com vidas, tá? E o medo, a insegurança, ela é normal, tá? Ela vai ser normal. O que não é normal é você não ter medo, você não ter insegurança. Por quê? Porque você está sendo desleixado, tá? O medo, a insegurança, quando a gente está começando e mesmo depois que a gente já tem uma certa experiência, sempre que a gente se depara com algo novo, esse medo, essa insegurança, ela é normal. O que acontece é que conforme a gente vai praticando, exercendo a medicina veterinária como um todo, a gente vai pegando prática, pegando os macetes, a gente vai perceber que muitas coisas se repetem, tá? Então, a gente ganha prática naquelas coisas e o medo, ele se torna menor porque você ganha confiança, tá?